Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer a parte 2, para ensinar mais coisas para o nosso consultório da Barbie. Eu já fiz muitas coisas, já ensinei a fazer várias coisas na parte 1 desse vídeo. E agora na parte 2, vou ensinar a fazer mais coisas. Eu gostaria de falar como eu fiz a mesa do consultório da minha médica. É o seguinte, eu peguei uma caixa, só que é preta, igual essa. Eu medi uma altura daqui para baixo, uma altura boa para a mesa de uma boneca. Eu cortei aqui, e bem lentizinho, eu cortei em tamanho aqui assim. E fiz a mesinha, colei ela aqui na parede do consultório. Ficou muito legal. Colei aqui. E com a parte de baixo, eu fiz esta prateleira aqui de cima. Aí eu cortei assim, e ficou muito legal, gente. E olha como dá para utilizar vários materiais para fazer coisas muito legais, não é? A cadeira do consultório é apenas uma das cadeiras que eu ensinei a fazer no vídeo de cadeiras com mesa para a cozinha das nossas bonecas Barbie. Eu apenas encurvei esta parte aqui de trás, para ficar assim, mas caidinho para trás, ficou muito legal. Agora, vamos ao estetoscópio. Estetoscópio é este aparelho aqui, que os médicos usam para ouvir nosso coração e o pulmão. Muito fácil de fazer. O que você vai precisar é de um clipe e EVA. Olha que fácil. Gente, nós vamos pegar o clipe e vamos abri-lo. Assim. E vamos fazer este formato aqui, ó. Nós abrimos o clipe todo. E, gente, o clipe que eu estou usando, gente, é aqueles comuns mesmo, não é aqueles grandões não, viu? Aí você vai abrir ele todo, dobrar ele no meio. E dobrar essas outras partidinhas aqui. Curvá-las aqui. Vai ficar desse jeito. Aí você vai vir com duas bolinhas pequenas de EVA. E colar aqui, ó. Uma de cada lado, nessas pontinhas. Eu colei com cola kit. Mas você pode usar qualquer outro tipo de cola. Aí você vai pegar uma tirinha fina de EVA também. E da cor que você quiser, vai fazer assim, ó. Vai fazer assim, ó. Vai fazer assim. E põe um pinguinho de cola pra que ele fique flexível assim, ó. E prontinho. Colei. Aí eu colei essas duas bolinhas aqui na ponta. Colei essa tirinha fininha de EVA. E aqui eu colei um triangulozinho pequeno de EVA também. De cabeça pra baixo. E aqui na ponta, colei duas bolinhas. Uma maior e uma menor. Pra ser aquele lugar onde a médica foi na gente pra ouvir o nosso coração e o pulmão. E coloca aqui na boneca. E ela ouve o coração dos pacientes. Olha que legal. É quando você quiser tirar, só colocar aqui. No pescoço dela. Olha que legal, gente. Fica muito bom, não é? Gente, eu também coloquei no consultório da Barbie. Este notebook aqui. Que eu já ensinei aqui no canal fazer pras Barbies. Também coloquei este bloquinho aqui de receitas médicas. Olha só. Super fácil, olha. Aí ela escreve as receitas de algum remédio. Para os pacientes. E é muito legal. Eu também coloquei em cima da mesa este porta lápis. Com uma lapiseira e uma borracha. Aqui na parede eu colei com essa imagem de uma prateleira. E aqui de um armarinho. Aqui eu colei uma fotinha do ursinho Poo. Aqui, gente. Eu colei essa imagem do ursinho Poo e o tigrão. Para que quando as crianças pequenas, principalmente, elas não gostam muito de ser examinadas, não é? Por isso, para deixá-las distraídas e mais calminhas, elas olham os desenhos e ficam mais alegres. E como a minha médica é médica geral, esse consultório é perfeito para todas as idades. Bom, eu quero dar uma dica para vocês. No primeiro vídeo, eu ensinei a fazer esta cama de examinar os pacientes para o consultório. Eu resolvi fazer umas modificações nele. Como aqui nessa parte, onde vocês estão vendo esses pedaços de EVA, são duas portinhas que eu fiz de EVA simulando elas. Com duas miçanguinhas. Porque a médica precisa de um lugar para guardar papéis e outras coisas do tipo. Aqui, nesta balança de pesar os bebês, vou tirar aqui a boneca para vocês verem melhor. Embaixo, eu fiz dois gavetões com EVA também e uma miçanguinha. Ficou super legal. É uma dica muito boa para vocês usarem no seu consultório. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer esta linda bolsa para a médica carregar suas coisinhas. Dá para guardar dentro, notebook e ainda mais coisas. Ela é super fácil de fazer. Eu fiz apenas com EVA. Então, pessoal, para fazer esta bolsa para a nossa médica, nós vamos precisar fazer um molde. Você vai pegar uma folha qualquer. Eu peguei a de caderno mesmo. Aí você vai pegar e medir. Você pode medir no próprio EVA também. E você vai marcar 9 centímetros. No zero, você vai marcar um pontinho. E no 9 também. Aí no pontinho de baixo, que você vai colocar o zero, você vai vir, colocar esse pontinho no 2,5 e marcar 5 centímetros. No pontinho de cima, você vai pôr o pontinho no 3 e vai marcar 6 centímetros. Aqui embaixo desse pontinho, que você marcou 5 centímetros, você vai ir no pontinho e marcar mais 5 centímetros para cima. E fazer um pontinho. E desse pontinho, você vai colocar ele no meio, que seria o 3,5 e vai marcar 7 centímetros. Assim, o seu molde vai estar pronto para você fazer a sua bolsa. Esse molde é o de trás, a parte de trás da bolsa. Agora o molde da parte da frente é somente esta parte aqui, ó. Nessa parte, não tem essa outra aqui não. São só os 5 centímetros, 7 e 5. A lateral da nossa bolsa, ela mede 2 centímetros de profundidade e de altura, ela mede 15. Você vai cortar essas 3 peças no seu EVA. Você vai pegar a lateral e a parte de trás da bolsa, vai passar cola aqui, ó, nessa parte. Eu vou usar a cola quente, mas você pode usar qualquer outro tipo de cola. E você vai colando assim na parte de dentro, até chegar aqui do outro lado. E vai ficar assim, colei bem na beiradinha, olha, na beiradinha. Aí depois, você vai cortar um pedaço de papel cartão, de qualquer cor que você quiser. E vai colar aqui assim, ó. Pra poder o fundinho da sua bolsa ficar mais resistente, ok? E depois, vai vir com a parte da frente da bolsa e vai colar aqui, ó, bem na beiradinha aqui. Então, pessoal, ela fica assim. Aí você faz assim, ó. Ela fica desse jeito. Dá pra guardar bastante coisa. Agora, para as alças, nós vamos cortar um pedaço de EVA de 20 centímetros por meio centímetro. Aí nós vamos colar a parte dele aqui na parte de dentro, ó. Aqui. E a outra parte, também do outro lado lá, na parte de dentro. E para uma alcinha menor, que é a de mão, nós vamos colocar assim, a parte de cima. Vamos colar um pedacinho de mais ou menos 5 centímetros aqui em cima. Então, pessoal, eu já terminei de fazer a minha bolsinha. Depois que eu coloquei as duas alças, aqui embaixo, bem no mesinho, eu colei uma tirinha fininha de EVA. Aqui. Mais ou menos uns 5 centímetros. E aqui uma tirinha bem fininha. Pra poder enfiá-la dentro e ser o fecho da bolsa. Aqui embaixo, em volta da bolsa, eu decidi colocar essa tirinha rosa. Só pra dar um charme. Ficou muito bonita. E ela abre perfeitamente. Olha que legal. E como eu disse, dá pra colocar um notebook aqui dentro. Olha que legal. Notebook e várias outras coisinhas. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer um esfígmo. Um esfígmo é aqueles aparelhos que nós colocamos aqui e usa o estetoscópio para medir a nossa pressão. Ele é muito fácil de fazer. Olha só. Que bonitinho. Então, para fazer o esfígmo, eu vou pegar um pedaço de 11 centímetros e meio de fita de cetim, assim, das mais largas. Você pode pegar a cor que você desejar. Aí você vai pegar duas tirinhas de EVA, bem fininhas. Do tamanho que você quiser. Colocar elas aqui, ó. No meio. As duas juntas. No meio da fita. E vai dobrar. E colar assim, ó. Com elas aqui. No meio. Então, pessoal. Depois que eu colei, eu peguei um pedaço maior de velcro. De velcro daquela partezinha macinha. E colei aqui atrás. Numa ponta. E do outro lado. Na outra pontinha. Eu colei um pedaço menor de velcro. Daquela parte que é mais áspera. Porque a gente vai colocar no braço da boneca. E vai regulando, ó. A gente coloca aqui para os braços mais grossos. E os braços mais finos aqui. Olha como fica legal e realista. E agora, aqui, ó. Nas pontinhas. Das tirinhas de EVA. Em uma delas. Eu vou colar um reloginho. Aqui, ó. Bem pequeno. Um reloginho que aparece a nossa pressão. Quando você está medindo. E na outra. Um pedacinho, assim, de EVA preto. Que é, tipo... Um balãozinho para ficar apertando. Para o ar vir e apertar. Aí, eu vou colar aqui nas pontinhas. E ele vai ficar assim. Olha só. Aí, coloca no braço da boneca. E fica assim. O reloginho numa ponta. E o outro aqui. O balãozinho. Aí, agora, as suas bonecas médicas. Já podem medir a pressão das pacientes. Agora, eu vou mandar beijinho para algumas meninas. Hoje, os beijinhos vão para... Um beijo para Mariane Dias. Um beijo. Um beijo para Yasmin Santos. Um beijo. Um beijo para Safira Vasconcelo. Um beijo. Um beijo para Giovana Lima. Um beijão. Um beijo para Rosana Costa. Um beijo gigantesco. Um beijo para Raíssa Chasmini. Um beijo gigantesco. Um beijo para Mariana Zotarelli. Um beijo. Um beijo para Lana Souza. Um beijo. Um beijo para Guise Razum. Um beijão. E um beijo para Samira Coelho. Um beijo para todas vocês. Que Deus abençoe todas. Então, pessoal. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijão gigantesco. Gigantesco mesmo. Muito especial para todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo. Adorei esse consultório médico. Tchau. 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 Obrigado.